Faça como eu, tenha junto de você a medalha de libertação e proteção e também coloque em cima da porta principal da sua casa em sinal do pedido de libertação e proteção da sua casa Adquira o nosso kit com quatro medalhas que serão especiais para você Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 para adquirir a medalha de libertação e proteção Olá! Fico feliz de estar encontrando com você através do programa Encontro com Cristo porque nós estamos aqui para dizer Deus ama você e Deus deseja em nome de Jesus com o poder do Espírito Santo transformar a sua vida para que você se torne realmente um vencedor Por isso, levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Acompanhe e também compartilhe as minhas redes sociais Padre Alberto Gambarini Facebook Padre Alberto Gambarini no Instagram e no Twitter Arroba Padre Alberto Underline Jesus misericordioso disse a Santa Faustina A verdadeira grandeza da alma está no amor de Deus e na humanidade Rezemos a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade De vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Livro Batalha Espiritual Nem todos acreditam que o mal existe As batalhas espirituais são uma realidade Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar Mas contra os principados e potestades Contra os príncipes deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais que habitam a região celeste Você quer entender o que é batalha espiritual? E o mais importante, como vencê-la? Leia o livro Batalha Espiritual Que há muitos anos tem ajudado as pessoas a vencerem as mentiras do demônio Adquira o livro Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini Em nossa loja virtual Lojaencontrocomcristo.com.br Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias E nós, meus queridos e minhas queridas Nós estamos aqui diante do santuário De Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia No Largo da Matriz De Nossa Senhora dos Prazeres No centro de Itapecerica da Serra Para celebrar este domingo especial Este domingo de alegria O domingo da Divina Misericórdia E Nossa Senhora dos Prazeres E eu no meu coração tenho a grande certeza Que os céus já estão derramando sobre todos nós As graças prometidas por Jesus misericordioso Para todos aqueles que celebrassem este dia Para todos aqueles que atendessem o seu pedido de participar Neste domingo da Santa Missa Da Festa da Misericórdia Você que está me acompanhando Através da televisão Através de outros meios Que você possa sentir que A graça de Jesus misericordioso Com a ternura de Nossa Senhora dos Prazeres Também está chegando Aí aonde você está acompanhando O nosso programa Levante a sua mão Voltando-nos para o quadro da Divina Misericórdia E juntos rezemos Jesus Eu confio em vós Juntando as nossas mãos E lembrando daquela Que é a nossa intercessora A doce Virgem Maria Mãe da Misericórdia Nossa Senhora dos Prazeres Peçamos a sua intercessão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Viva Jesus misericordioso Viva Nossa Senhora dos Prazeres Todos os anos Meus queridos e minhas queridas Celebrando a Páscoa Revivemos a experiência maravilhosa Dos primeiros cristãos No seu encontro com Jesus ressuscitado Os evangelhos são bem precisos Quando tão grande graça aconteceu E aqui eu quero que você preste atenção Se você meu querido e minha querida Quer viver realmente a sua fé Como continuação Daquilo que nós recebemos lá Lá do início do cristianismo É importantíssimo A gente entender Aquilo que está escrito Por exemplo No evangelho de São João No capítulo 20 Versículo 19 Página 1411 Da Bíblia Ave Maria E aí nós ouvimos Na tarde do mesmo dia Que era o primeiro da semana O primeiro dia da semana Que será chamado Pelos primeiros cristãos de domingo Dia do Senhor Festa da Páscoa semanal Festa da Ressurreição Onde? A cada semana Nós temos de um modo mais forte O encontro com Jesus ressuscitado Que fala conosco pela palavra Que se oferece De um modo real Ali na Eucaristia É importante você meu querido E minha querida Entender esta verdade É importante descobrir Que o domingo Ele se torna O dia que dá testemunho Se estamos em Cristo Para dizer como os primeiros cristãos Sem o dom do Senhor Sem o dia do Senhor Não podemos viver Aí está o significado De participar da missa do dia do Senhor Ou domingo Experimentamos Experimentamos Aquilo que experimentaram Aquilo que viveram Os discípulos A certeza de que Jesus está vivo Fazendo jorrar Suas graças sobre todos nós Amém? Porém Este segundo domingo da Páscoa É especial É especial Porque o Papa São João Paulo II O dedicou A divina misericórdia Conforme o pedido De Jesus misericordioso A Santa Faustina Neste segundo domingo Neste segundo domingo da Páscoa Domingo da divina misericórdia E de Nossa Senhora dos prazeres Nossa Senhora da alegria Nós somos chamados A nos deixar curar Dos medos Que ainda estão presentes em nosso coração O Papa São João Paulo II Não se cansava de repetir Não tenham medo Ele no seu primeiro discurso como Papa Na sua primeira pregação No final Ele de um modo espontâneo disse Não tenham medo Mas ele completou De escancarar As portas para Jesus Cristo Para que nós temos que fazer isso? Para que nós possamos nos tornar Homens E mulheres Que vivem realmente a vida Como dom Como presente Que nós recebemos de Deus Aquilo que eu costumo falar Do que vale você estar bem por fora Se por dentro você está destruído De que vale você ter dinheiro no banco Carro de luxo na garagem Bom emprego Se a tua vida No teu interior Está completamente destruída Aquilo que vai dar a você A paz A alegria Aquilo que vai trazer Para você A coragem Aquilo que vai tirar O pessimismo Te dar a esperança É aquilo que aconteceu Com os discípulos Neste dia Por exemplo Vejam aí Em João No capítulo 20 Versículo 19 Página 1411 Na continuação Daquilo que nós já ouvimos E aí está escrito Os discípulos Tinham fechado As portas Do lugar onde se achavam Por medo dos judeus Jesus Veio E pôs-se No meio Deles Quantas situações Da vida Que vão Se formando Em nosso coração E vão trazendo Os mais diferentes Medos O medo Não significa Que nós não tenhamos fé O medo Meu querido E minha querida Está em todos Porém Nós temos que estar Atentos O medo Tira a coragem Para reagir Tira o sono Nos afasta Das pessoas Nestas horas Muitas vezes Vem a pergunta Será que Jesus Se esqueceu De mim? E é claro Que não Jesus não se esquece De ninguém Amém? Ninguém Está fora Do amor De Deus Por isso O verdadeiro cristão Não pode ter preconceito De raça De cor De classe social De cultura De religião Quando um cristão Não vai com a cara Do outro cristão Só porque ele é De outra igreja De outra denominação Esse cristão Não está vivendo O evangelho Este cristão Está vivendo A carne Mas não está vivendo O espírito Porque quando nós vivemos O espírito Nós vivemos A misericórdia Nós vivemos O amor Com que nós Fomos amados Por Jesus Cristo Amém? Por isso Meu querido E minha querida Perceba Os discípulos Estavam com as portas Fechadas Jesus As atravessa Como agora Se você estiver Acreditando Jesus está Atravessando As paredes Dos seus Dos meus Dos nossos Medos Isto é maravilhoso E a primeira Palavra de Jesus Quando ele Está ali No meio Dos discípulos Foi João 20 e 19 Página 1412 Da Bíblia Ave Maria A paz Esteja Convosco Meu querido Minha querida Não se trata Da paz Do mundo Onde as pessoas Imaginam Se livrar Dos problemas Para sim Serem felizes Quando esses problemas Terminarem Então eu vou ser feliz Então nunca você vai ser feliz Porque isso é ilusão Engano Os problemas Sempre existirão Por isso Jesus Por meio de um gesto Indica Onde está A fonte da paz João 20 e 20 Página 1412 Da Bíblia Ave Maria Jesus Mostrou-lhes As mãos E o lado E o que significa isso É o sinal Da cruz Onde pelo preço Do sangue De Jesus Nós recebemos A salvação Nós recebemos A vida nova Amém Se Jesus Se Jesus está em nós Se de fato Nós abrimos O coração Para Jesus Entrar Nós teremos Paz Mesmo nas tempestades Da vida Nós seremos capazes De levantar As nossas mãos Cadê a mão de vocês? Nós seremos capazes De levantar As nossas mãos E dizer Jesus Eu confio Em vós Eu confio Em vós Meus queridos Nestas palavras Nós temos O resumo Da nossa fé Que é a fé Na certeza Do amor Misericordioso De Deus Mas o importante É jamais perder De vista Que a paz Que gera Confiança Somente se mantém Viva Mediante A força Do Espírito Santo Nós vemos Que depois de Jesus Ter falado Duas vezes A paz Esteja convosco Nós vemos Que depois de Jesus Ter mostrado Sinais Das suas chagas Aí em João 20 e 22 Página 1412 Da Bíblia Ave Maria Está escrito Depois destas palavras Soprou sobre eles Dizendo-lhes Recebei O Espírito Santo É o Espírito Santo Que nós temos que pedir Todos os dias Quando nós levantamos A primeira coisa Que nós temos que fazer É o sinal da cruz E pedir o Espírito Santo Amém? É o Espírito Santo Que nos ilumina Para olhar Para Deus De modo novo Fazendo-nos crer Que Deus Em Jesus Cristo Nos deu Toda Toda a benção espiritual Sim Ele pode Ele já nos tornou Mais do que vencedores Temos que abrir o coração E dizer Em Senhor Jesus Renova-me Tomé Tomé Meu querido E minha querida Precisou ver Para crer Ele tocou No lado De Jesus Mas repare Volto Para o começo Jesus aparece Novamente Quando? No domingo Jesus ressuscitado Nunca apareceu Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta Ou no sábado Jesus ressuscitado Dizem os evangelhos Somente apareceu No domingo Para dizer Este é o dia Que de um modo mais forte Vocês vão se encontrar Comigo Eu vou continuar Falando com vocês Eu vou continuar Fazendo em vocês O que eu fiz Com aqueles Que estavam ali Naquele dia Então repare Oito dias depois Oito dias depois Tomé Tomé Estava lá Junto com os discípulos E ele havia dito Só vou acreditar Se eu colocar A minha mão Lá nas chagas Como tem muita gente Que debocha da fé Muita gente Debocha da fé Isso é triste Muita gente Tem muita gente Que não olha Para o seu interior Destruído Tem muita gente Que por fora Parece valentão Né Sabe aquele lá Que olha para você Né Com aquela musculatura Assim E você às vezes É um frangote E você treme Porque Né Ele parece Que é forte A pessoa mais forte Não é aquela Que tem força física A pessoa mais forte Não é aquela Que tem poder A pessoa mais forte Não é aquela Que tem dinheiro No banco A pessoa mais forte É aquela Que tem Deus No coração Esta é a pessoa Mais forte Por isso Tomé toca em Jesus E nós poderíamos Perguntar em que Tomé tocou Santo Agostinho Nos ensina Tocou no corpo De Cristo E o que é O corpo de Cristo Diz Santo Agostinho É a palavra É a palavra Que se fez Carne Meu querido Na missa Tocamos em Jesus Amém? Ouvindo a palavra Recebendo a Eucaristia A Santa Comunhão Por exemplo Agora Agora meu querido E minha querida Nós estamos tocando Em Jesus Pela fé Sim ou não? Sim Jesus está aqui Amém? Por isso Neste momento Levante a sua mão Coloque a esquerda No coração E repita comigo Jesus misericordioso Tenho olhos Que as vezes Não veem Tenho orelhas Que as vezes Não ouvem Eu duvido Nem sempre Entendo Seu plano Para a minha Vida Por favor Abre meus olhos Abre meus ouvidos Liberta-me Da dúvida Ensina-me A repetir Com o coração Jesus Eu confio Em vós Amém E agora Meu querido E minha querida Eu quero que você Que está em casa Você que está Aqui Na praça Da matriz De Nossa Senhora Dos prazeres No centro De Itapcirica Da Serra Eu convido você A levantar a sua mão E a dizer Jesus Entra no meu coração Como o meu Senhor E o meu Salvador Porque eu quero ouvir Aquela palavra Da tua mãe Em João 2 5 Nas bodas de Caná Nas bodas de Caná Onde ela disse Onde ela disse Façam tudo Façam tudo O que ele vos disser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Nova criatura Nova criatura Pelo poder do Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo Amém E bota palmas Para Jesus Bota palmas Com alegria Para este Maravilhoso Jesus Que está Te renovando Amém Loja Encontro com Cristo Aqui você encontra Todos os livros Do Padre Alberto Gambarini Bíblias Livros sobre família Juventude Orações Espiritualidade Papa Francisco E muitos outros Na loja Encontro com Cristo Você também encontra Medalhas Imagens Quadros Lenço de Nossa Senhora Crucifixos CDs DVDs E muito mais Adquira os produtos Pelo site LojaEncontroComCristo .com.br Ou pelo telefone 11 4667 4353 De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Loja Encontro com Cristo Conectando você a Deus Nós estamos em um tempo de crise Mas nós não podemos parar de pregar a palavra de Deus Eu sei que você colabora com muitas obras Mas lembre-se Se você deseja que o programa Encontro com Cristo continue no ar Ajude-nos Eu agradeço a você Que apesar de toda dificuldade Tem sido fiel E eu peço a você Que ainda não é colaborador do programa Encontro com Cristo Torne-se parte da nossa família É fácil Você ajuda com o quanto você puder Como? Existem vários meios Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou WhatsApp 11 9 5771 2329 E agora você tem a novidade do Pix Aonde você faz imediatamente sem gasto nenhum A sua doação Ou entre agora no nosso site Encontrocomcristo.com.br Deus abençoe a você Para que sempre tendo o necessário Ainda tenha para todo tipo de boa obra Obrigado A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas desempregadas no nosso querido Brasil Quantas pessoas necessitando de um novo emprego Este é o pedido que nós vamos fazer a Deus Junto com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Rezando as três Avemarias na sua capela Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E agora que você possa colocar a mão no seu coração Eu vou abençoar esta água Mas também você Para que se abra a porta de um novo emprego Deus maravilhoso e Deus bendito Eu estendo as minhas mãos sobre esta água E sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando Principalmente aqueles que estão desempregados Ou tem parentes nesta situação Derrama a tua bênção sobre esta água E sobre estas pessoas Para que se abra a porta de um novo emprego Amém Beba um pouco desta água E dê também para um parente seu Receba a bênção do trabalho Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Abençoe Para que você possa No seu trabalho ser próspero E se estiver desempregado Possa se abrir a porta de um novo emprego Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria O Papa Francisco dedicou este ano A São José O santo de todas as graças O terror dos demônios Eu preparei uma promoção especial Para este mês O livro O Mês de São José Mais um kit de oração De São José dormindo E grátis O cordão de São José O cordão de milagres Com uma oração Adquira o seu Demonstre o seu amor por São José Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 114667-4353 Ou entre no nosso site Loja Encontro com Cristo São José São José O seu telefone E use o QR Code Deus abençoe A você Aqui é seu lugar Encontro com Cristo E aí